Olá, começa agora a sua revista eletrônica semanal que mostra o que é direito meu, direito seu. Olha só o que preparamos para hoje. Como fica a divisão dos bens ao término de um relacionamento? A sede moral no trabalho, como lidar com esse problema? Maus tratos aos animais. Você acha que a lei deve ser mais severa para quem abandona ou chega até a matar um bicho que deveria ser de estimação? Direito meu, direito seu. Você precisa saber para fazer valer. É direito meu, direito seu, desenvolver as nossas atividades profissionais em um ambiente saudável. É, mas nem todo mundo conta com isso e acaba vítima de assédio moral e até sexual. Nessas situações, quem sofre um incômodo muitas vezes precisa largar o emprego e até fazer tratamento psicológico. O assédio moral é a exposição dos trabalhadores a situações humilhantes, constrangedoras e repetitivas durante a jornada de trabalho. Esta servidora pública foi assediada pelo ex-chefe. Suportou as agressões por muito tempo, até que um dia... Nesse dia foi desesperador, porque eu nem falei nada, fiquei estática. Fui direto lá e falei, eu preciso sair aqui agora. Eu preciso sair. Falei de novo com o secretário. Falei, me ajuda, eu tenho que sair. Ele falou, não, você tem que tirar essas férias aí que eu não tenho como te mudar de setor agora. Não tenho lugar para te colocar. Aí eu peguei e fiquei sem saber o que é que eu fazia e voltei, aí pronto. Quando dava a hora de trabalhar, eu não sabia qual era a roupa que eu escolhi para trabalhar. Você tem uma ideia? Não sabia qual era a roupa que eu colocava, porque para mim toda a roupa que eu colocava parecia que eu estava vulgar. Eu comecei a me sentir uma pessoa extremamente vulgar. Quem sofre assédio moral se sente desestabilizado e um dos caminhos para enfrentar o problema é a justiça. Mas, enquanto procura os seus direitos, a vítima precisa superar o desequilíbrio emocional. Deve agir com bastante cautela, porque o assediador, ele é ardiloso, ele é articulador. Então, assim como o assediado está reunindo provas, o assediador pode fazer a mesma coisa. Pode gravar, pode colocar uma testemunha, um outro coordenador junto a ele que esteja ouvindo. Uma das dificuldades que o assediado enfrenta é a falta de legislação específica, que defina com mais clareza quais condutas podem ser consideradas como assédio moral. Não se pode violar a intimidade, a honra, a imagem das pessoas. Isso já vem explicitado na Constituição Federal. E eu vou mais além. Na própria CLT, tem um artigo que trata da questão do assédio moral no ambiente de trabalho, que é causa de rescisão indireta do contrato de trabalho quando ele é identificado, que é o artigo 483, que o empregado, quando ele tem a sua honra, a sua imagem, a sua boa fama violada dentro do ambiente de trabalho, seja com agressão psicológica, seja com agressão física, isso é causa para rescisão indireta do contrato de trabalho prevista na CLT e que vem com a necessidade da indenização material. Só em 2014, em todo o país, a Justiça do Trabalho recebeu 81.510 processos pedindo indenizações por assédio moral. Esse número poderia ser ainda maior, não fossem as dificuldades que as vítimas encontram na hora de reunir provas da coação. Para a Procuradora do Trabalho, este é um momento de cautela e paciência. Lei hoje não vai falar de prova. Lei que fala de prova é lei processual. A lei que o assédio não possui é a lei material, é que vai definir o que é assédio, o valor de indenização, quais são os requisitos para assédio, quem assedia, quem é assediado, isso é o que a lei vai dizer. O ranking é o seguinte, em geral a mulher é a principal vítima dessa prática, seguida de pessoas com mais idade, homossexuais e obesos. O assédio parte não só do chefe para o funcionário, mas também o contrário, e ainda entre colegas de mesmo nível hierárquico. Mas no fim desse túnel, parece que tem uma luz, né Márcio? É, Poliana, é o caso do assédio moral contra servidor público, que poderá ser enquadrado como ato de improbidade administrativa. Aqui no Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que criminaliza essa prática na administração pública. O principal é você tirar o poder imediato daqueles que abusam. Então acho que aqui você já dá um, não é que é o golpe final, mas você já atinge diretamente aquele que pratica abuso, impedindo que ele possa se manter nos postos e impedindo que ele possa prosperar em uma outra situação. Para virar lei, o projeto ainda precisa passar por aprovação dentro do Congresso, só até seguir para a sanção da Presidente da República. No entanto, o judiciário já realizou condenações no mesmo sentido. Em um julgamento de 2013, a segunda turma do STJ tomou, inclusive, uma decisão inédita na Corte Superior. Reconheceu o assédio moral como ato de improbidade administrativa. No caso, foi demonstrado que o prefeito de uma cidade gaúcha perseguia uma servidora por ter denunciado o assédio que sofria no trabalho ao Ministério Público do Rio Grande do Sul. Então já se vê um avanço ainda tímido, mas existe um avanço, porque antes não existia isso, em relação ao combate ao assédio moral. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania, para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br stjnotícias. O assunto agora é direito imobiliário. Você precisa alugar um imóvel? Já encontrou fiador? Tarefa dura essa, não é? E a lei do inquilinato em nada facilita a busca. Ainda bem que existem outras opções de fiança. Antônio César comprou um apartamento em Águas Claras, cidade a 22 quilômetros de Brasília. Por causa da distância, decidiu alugar o próprio apartamento e pagar aluguel em um imóvel próximo ao trabalho. A vinda para o plano foi conta de trânsito, tempo de desgaste no veículo, o tempo que eu fico dentro do carro. Então me fez optar em alugar lá e alugar aqui. O vídeo foi o corretor responsável por alugar o apartamento do Antônio. Ele conta que para fechar qualquer locação, precisa de garantias. O fiador é um deles. São dois fiadores que comprovam três vezes o valor da renda. É importante que a pessoa alugar um imóvel, faça uma locação dentro da sua capacidade de pagamento. Historicamente, as imobiliárias trabalham com um número de 25% de comprometimento da renda líquida. De acordo com a Lei do Inquilinato de 1991, o fiador ficava com a dívida nos casos de inadimplência do inquilino. No entanto, devido às brechas na lei, era possível levar algumas decisões para a justiça, que eram definidas de acordo com a interpretação de cada juiz. De acordo com a atual Lei do Inquilinato, que é a de 2009, o locatário inadimplente pode sair do imóvel em até 15 dias. E o fiador pode ser excluído do contrato em três situações. Separação dos inquilinos, morte do locatário ou fim do contrato. Para quem não quer ou não tem alguém para dividir a responsabilidade, existem outros meios para garantir o aluguel. Como? Você pode optar pelo seguro fiança. O seguro fiança, só para fazer uma analogia, é como se você, todo ano, renovasse o seguro do seu carro. O seguro do seu carro, ele é anual, você faz uma pólice. O seguro fiança, na imóvel residencial, ele custa algo em torno de dois alugueles. Você tem, nos imóveis residenciais, um para um contrato de 30 meses, você tem a opção do título de capitalização. O que é o título de capitalização? É um investimento financeiro em que o inquilino faz lá um depósito de 6 a 12 meses de aluguel em um banco. É importante ele saber que, como investimento, ele pode, na hora de resgatar, ter um resgate, inclusive, menor do que ele aplicou, porque tem risco. Mas é uma modalidade. A outra é o depósito de três meses, que você faz. Muito pouco usual no Brasil, ainda, porque você não consegue tirar o inquilino, aquela pessoa que não paga o aluguel, em três meses. Então, as imobiliárias ainda não utilizam muito essa modalidade. Em recente decisão, o Superior Tribunal de Justiça confirmou que é o fiador responsável por pagar essa conta. Se não tiver dinheiro para quitar a dívida, o imóvel pode ser penhorado, mesmo que seja o único bem de família. Agora é preciso ficar atento, antes de dar aquela mãozinha para um parente ou amigo. Então, com essa decisão do STJ, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma uniformização de decisões, porque o juiz que decidir, em instância inferior, de forma diferente do que o STJ pacificou, ele vai estar ciente que a sua sentença poderá ser reformada. Como é dono de um imóvel, o funcionário público sabe exatamente a importância de exigir um fiador. Mas também entende as dificuldades para conseguir alguém que se responsabilize pela dívida de outra pessoa em caso de inadimplência. Como proprietário, quando eu vou alugar, é importante ter um avaliado, um fiador, porque garante que aquele inquilino vai me pagar o que acordou. Como uma pessoa que está alugando o imóvel, é dificultoso achar uma pessoa que se responsabilize pelos meus atos. Então, eu acho problemático a figura do fiador. Além de ser proprietário e inquilino, Antônio César também já foi fiador e não gostou da experiência. Era uma questão de aluguel também, era um aluguel comercial, o comércio não deu certo, a pessoa até ter coragem de vir me dizer que estava com dificuldades, já estava devendo. Quando eu fui surpreendido com a cobrança, e aí isso faz com que a gente fique um pouco infeliz com a opção de ter ajudado alguém. Obrigado. 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 E informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia. E já chegou a mais de um milhão e meio de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui, você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar, você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com.br. Quando se fala em relacionamento entre duas pessoas, separação é um assunto que muita gente prefere nem comentar. Mas é importante saber, estar preparado, principalmente no que se refere ao que é direito meu e direito seu nessa hora. A grande maioria das pessoas não se casa pensando em separação. Mas, quando isso acontece, é preciso decidir quem vai ficar com imóvel, com carro, fazer a divisão do patrimônio do casal. A partilha vai depender do regime de bens escolhido pelos dois no momento do casamento. Com o divórcio no regime de comunhão parcial, o patrimônio deve ser somado e dividido, ficando metade para cada um. No regime de comunhão universal com a separação, os bens são divididos também de forma igual. No caso de regime de separação de bens, cada um fica com o patrimônio que adquiriu. Quem tiver escolhido o regime de participação final nos aquestos, no fim da relação, os bens adquiridos e administrados individualmente durante o casamento, devem ser somados e divididos proporcionalmente para cada um. Edson resolveu se casar aos 21 anos após descobrir a gravidez da namorada. Decidiram pelo regime de separação de bens. Durante a relação, o casal comprou um apartamento. Outros imóveis e empresas foram adquiridos individualmente, o que facilitou na hora da separação. Não entramos em detalhe financeiro. O que eu comprei é meu, o que ela comprou é dela, eu não sei quanto valem as coisas dela e ela não sabe quanto valem as minhas. Quando nós desenhamos o nosso acordo, a conversa era, ó, as minhas empresas, beleza, são minhas, os seus imóveis, suas empresas são suas. Então, é isso, é isso. O que foi negociado na nossa separação foram os alimentos e a convivência com os filhos. Quando o casal não oficializa a união, a justiça entende que eles vivem em comunhão parcial de bens e é o que vai valer na hora da divisão do patrimônio. Se eles quiserem optar por um regime diferente, que pode ser aqueles previstos em lei, ou eles podem criar regras próprias para que irão, as quais os patrimônios serão vinculados, aí eles têm que fazer um pacto antinupcial prevendo como será regido essa questão dos bens. No fim da relação, o ex-companheiro ou ex-companheira não tem mais direito a qualquer benefício recebido pelo ex-cônjuge. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que quando se trata de um bem conquistado durante o casamento, ele deve ser dividido. Foi o que a quarta turma do STJ decidiu ao julgar o pedido de uma ex-esposa. Ela queria metade da indenização trabalhista recebida pelo ex-marido após o fim do casamento. Os ministros entenderam que a mulher teria direito, já que a indenização foi fruto do trabalho quando eram casados. É importante lembrar ainda sobre a divisão de bens quando um dos cônjuges falece. Vamos dar o exemplo de um casal em regime de comunhão parcial. O marido morre e o patrimônio é dividido ao meio. A mulher fica com a parte dela, sem precisar dividir. Já a parte dele é dividida entre a esposa e os filhos. E a divisão de bens também é feita quando um dos cônjuges vem a falecer. Você conhece as regras? Atenção, veja só. Vamos dar um exemplo de um casal que vivia no regime de comunhão parcial. O marido morre e o patrimônio é dividido ao meio. A parte da esposa fica com ela, sem precisar dividir. Já a parte dele é dividida entre a mulher e os filhos. A companheira na união estável tem um sistema diferente, diferenciado. Primeiro, que ela não entra na ordem vocacional. Ela não é chamada sozinha. Ela só receberá por inteiro se não houver ninguém mais. Ela seria a última. E não a terceira, que é o cônjuge sobrevivente. O companheiro sobrevivente não tem direito real de habitação. E só concorre com os filhos. O modelo bastante utilizado na divisão de bens é o testamento em cartório. O documento garante que a vontade da pessoa prevaleça na divisão da herança e evita disputas entre os herdeiros. Para fazer o testamento é muito simples. O testador comparece ao cartório. Como eu disse, a gente faz uma entrevista prévia apenas para certificar de que um instrumento correto é realmente o testamento. Existe uma lista de documentos que é muito simples também. Ele apresenta a lista de documentos, vem munido com duas testemunhas que é essencial para a prática do ato e pratica o testamento. Para alterar o testamento ou revogá-lo, nós revogamos o testamento anterior e praticamos um outro testamento com as novas condições que ele estabeleceu. Antes da partilha, a justiça determina que seja feita a relação dos bens deixados por quem já morreu. Fazer um inventário, no primeiro momento, é levantamento dos valores que ele tem, então dos bens que ele tem e das dívidas que ele deixou, para poder então verificar quem são os seus herdeiros, para poder fazer o pagamento aos credores e a entrega do que sobrar aos herdeiros. E agora é hora de falar de direito ambiental. Nessa área, uma questão sempre polêmica é quanto aos maus tratos a animais. Quem espanca, abandona ou mata um cão ou gato, por exemplo, vai responder perante a justiça. Depois que este vídeo caiu nas redes sociais, o casal foi identificado. Os dois prestaram depoimento e respondem por maus tratos a animais. O caso foi no Rio de Janeiro. Essa triste história teve um final feliz. O cãozinho foi adotado por uma família e ganhou o nome de Capenga. Mas nem sempre é assim. Muitos acabam no abandono e morrem sozinhos. Consequência da lei de crimes ambientais? O artigo 32 prevê detenção de três meses a um ano e multa. Já no Código Penal, o artigo 164 determina detenção de 15 dias a seis meses no máximo, além de multa. Os animais deixaram de ser tratados efetivamente como coisa. E passaram a assumir um comportamento de seres sencientes, ou seja, seres que sentem dor, seres que sentem mágoas, seres que têm sentimento e, por fim, devem ser tratados como tais, com muito respeito. Muitas das vezes, até o próprio artigo 7º dessa mesma lei diz que a pena que restringe, que priva a liberdade, pode ser substituída por uma restritiva de direito. E o que mais acontece é que a pessoa não fica presa. Outro caso grave foi o desta cadelinha encontrada na rua em Brasília. Ela foi atropelada e, durante duas semanas, se arrastou com as patas traseiras quebradas, com fraturas expostas. Mais um caso que foi parar nas redes sociais. A história da cachorrinha tocou o coração daquela que viria a ser protetora dela. Pela resistência, ganhou o nome de Vitória. Diele a levou para casa. Adotada pela empresária, a cadelinha ganhou uma vida nova. E se uma pessoa estranha se aproxima dela e da dona? Uma das patas quebradas teve de ser amputada. Não tinha como ser recuperada. Para Diele, a deficiência de Vitória é só um detalhe. Quando eu resgatei a Vitória, eu adotei, eu procurei não pensar no depois. Eu procurei pensar no instante, no momento que ela precisava. Agora, sim, é uma dedicação total para ela, porque ela é totalmente dependente. É uma cachorrinha parapléstica, vai ficar em cadeira de rodas. Então, ela precisa de toda atenção. E até quem trabalha diariamente com animais convive com os reflexos dos maus tratos. Daniel é médico e dono de uma clínica veterinária. Já perdeu a conta dos cães e gatos abandonados na porta da loja dele. Muitas vezes o pessoal traz cachorro. O pessoal que acha da rua, acha que a gente tem a obrigação de cuidar. Eu, na maioria das vezes, eu pego. Independente da situação, muitas vezes a pessoa fala, ou eu deixo aqui e vou jogar na rua de volta. Aí a gente pega, trata, tenta arrumar a dona. É uma questão até, assim, nunca acaba, sabe? Além dos maus tratos, abandonar animais é um problema de saúde pública. Eles se reproduzem de forma acelerada. Olha só a conta que alguns veterinários fizeram para a gente. Se um casal de cães tiver cinco filhotes por ninhada, as gerações descendentes, em apenas cinco anos, vão gerar 6.250 animais. A Organização Mundial de Saúde estima que só aqui no Brasil são exterminados cinco milhões de cães por ano. Por isso, muitos defendem a castração gratuita de cães e gatos, para que não haja tantos animais abandonados. E leis mais severas para os malfeitores. Enquanto a legislação não muda, organizações não governamentais e defensores de animais se mobilizam para evitar que os bichinhos continuem sofrendo maus tratos. Diretora de uma ONG há 12 anos, Simone relata que recebe 10 ligações por dia de pessoas que denunciam os abusos. É muito difícil para quem trabalha nessa área, ficar recebendo tantas más notícias, vamos dizer assim, por dias. Aumentou o número de denúncias porque aumentou a conscientização da população. É um tipo só de violência, não é? Uma pessoa que maltrata um animal, maltrata esse animal porque acha que ele não vai se defender. E é o mesmo tipo, o mesmo ciclo de violência que afeta crianças, que afeta idosos, que afeta mulheres desempoderadas, né? Essa ideia de que quem está praticando a agressão acredita que não vai ser punido. No STJ, algumas decisões já sinalizam punições mais severas para quem maltrata os animais. O Superior Tribunal de Justiça determinou que o sacrifício deles em centro de controle de zoonoses não seja feito de forma cruel, como ocorreu em um município de Minas Gerais. Cães e gatos com raiva e leishmaniose eram sacrificados com gás asfixiante. Em outro caso, o Tribunal da Cidadania proibiu a exibição de animais por um circo em Salvador. Segundo os ministros, laudos técnicos do Ibama constataram que houve negligência da empresa com o bem-estar dos bichinhos. O próprio ato de abandonar é considerado crime pela lei 9.605, né? Mas a pena para isso, para essa atitude, é muito branda. E há, por parte desses parlamentares, essa questão de aumento de pena e criminalização de alguns tipos em patamar de código penal. Isso seria muito importante para coibir essas práticas indesejáveis. Com a lei e a solidariedade dos protetores caminhando juntas, ganham o meio ambiente, a saúde pública e os animais com menos abandono e maus tratos e mais respeito e carinho. Então, se a gente não ajudar, quem é que vai ajudar? A expectativa agora é quanto ao projeto de lei aprovado na Câmara dos Deputados e enviado ao Senado. A pena mínima para quem maltratar animais poderá ser de 3 anos e chegar a 10 anos de prisão em caso de morte. Por hoje é só. Sua revista semanal volta na próxima semana. E se você tem alguma sugestão, entre em contato com a gente. Obrigada pela sua companhia e lembre-se, direito meu, direito seu. Você precisa saber para fazer valer. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri